Música Participação e inclusão de todos nos planos do Tribunal. Agora foi a vez do Edifício Sede, na capital paulista, a abrigar a primeira jornada itinerante de planejamento e gestão do TRT2. Foram três apresentações, realizadas ao longo do dia 27 de junho, no auditório do Edifício Sede. Membros do Comitê de Planejamento e Gestão discursaram para servidores, magistrados e desembargadores na sede do TRT2. Visando a integração e conscientização de todos, foram mostrados slides, cartazes e uma reportagem em vídeo feita pela Secretaria de Comunicação. A direção do Tribunal também salientou a importância e necessidade de um planejamento que tenha continuidade durante as diversas gestões e mandatos. Acredito que esse processo, principalmente envolvendo os servidores, envolvendo os magistrados juntos, acredito que vai ser mais prático desde que ele se prolongue no tempo também. Que ele não seja apenas um início, que ele se prolongue independente das pessoas, como foi dito. Toda esta estrutura do Poder Judiciário, especialmente do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, está caminhando no sentido de que haja essa evolução do planejamento estratégico. Isso é de uma grande valia para nós, servidores, inclusive para os embargadores também, essa abertura, porque a parte judiciária é diferente da parte administrativa. Muitas vezes eles estão muito focados na parte jurídica, diferente de nós, servidores, que atuamos também na área administrativa. O que é muito importante é os dois buscarem respostas e melhorias. Então, vamos lá.